Música Fala pessoal, tô gravando um videozinho aqui no Shakeners Voltei a jogar BF3 Senti muita saudade desse mapa aqui Vou jogar um pouquinho de sniper aqui e mostrar pra vocês Espero que eu não feed, que eu faça um bom frag Ih caralho O segredo de jogar de sniper é se posicionar Caralho, deu um lag monstro agora hein O segredo de jogar de sniper é se posicionar bem Não é camperar Caralho, eu tô muito ruim Vamo lá Vamo ver se eu Me sigo Eu adoro ser maluco que fica no guindas Ultimamente eu tenho entrado uns servidores que estão cheios de frescurite Ah, não pode usar 12, não pode usar aquilo, não pode subir no guindas, não pode usar C4 Eu particularmente acho isso uma frescurite Porra, o negócio do jogo tá aí pra usar, entendeu Morrer pra 12 é chato É, é muito chato mesmo, mas faz parte do jogo Entendeu? Quem não tá gostando Joga de 12 também pra matar os caras É simples, cara O cara quando nasce ele tem um certo tempinho de invulnerabilidade Então as vezes é meio chato Eita Da onde? Tem servidores que não permitem os caras ficarem no guindas Eu particularmente gosto de jogar contra as pessoas que ficam no guindas Porque pra mim é free kill Eles ficam bem vulneráveis lá Ó, viu? Então aí, eu já tô 4 barra 0 E aqui, ó Ah, só foi eu falar Então, o esquema é esse Não é que eu pera Você tá ali exposto Não tá escondido Todo mundo sabe onde você tá Você matou o cara O cara viu sua posição Geralmente o cara volta lá pra te buscar Então Eu vou ver se eu consigo passar A dica ali pra vocês Tá, claro Do meu jeito de jogar Não é uma regra, né? Eita porra Cadê? Tem outra, tem outra Tem outra Cadê? Esse mapa tem vários pontos bons pra você ficar de sniper É, um desses é aqui Você consegue Você bota aqui, ó Você coloca isso aqui Que é o sensor de movimento E você vê quem vem por trás de você Você consegue pegar o pessoal que vem de lá, ó Tem um cara lá no guindas Você consegue pegar o pessoal de lá Ah, velho Ah, velho Dei mole Você bate Você dá de frente com o sniper E você errar o primeiro tiro Isso aí é foda Ó, outro ponto É aqui Você pode Você coloca O sensor de movimento Por aqui E você consegue pegar Quem tá lá Quem tá aqui E quem tá lá E quem tá no guindas também Vamos lá Ver se o cara tá lá ainda Ah, já tem um parceiro aqui já Como que eu errei Esses dois tiros Pronto Tem mais gente aqui, será? Deve ter Então Ih, tem lá, ó Tem lá, ó Agora, agora Agora eu tô fudido Tenho que esperar Outra coisa, gente Movimentação é tudo Deu um tiro no cara O cara viu E você não conseguiu matar Se movimenta Vai pra outro lugar Que o cara Não vai esperar Não vai esperar isso Mesmo que você esteja de sniper Você se movimenta De um obstáculo Pra outro aqui Ó Cadê o cara? Eita Hum Dei mole Não, tem alguém por aqui Ih, tá facada Vem Ah, velho Eu errei esse tiro, cara Então, gente O jogo caiu Reconectei aqui Eu não sei nem se eu reconectei No mesmo time É, eu acho que sim Então, como eu tava falando Uma coisa que ficou ruim É, estragou um pouco o jogo Já tinha alguns hacks Sim Não vou dizer que não Já tinha alguns hacks Sim, no jogo Mas depois que liberaram Depois que a origem liberou BF3 de graça Os números de hacks Aumentou Muito, assim É É certo de você Toda partida que você jogar Tem um hack A maioria das partidas Principalmente Deathmatch Que eu tenho jogado bastante Não tenho jogado muito com quest Nem outros modos Sempre Aqui O maluco tá 57 barra 7 Pô O maluco pode ter skill Tudo mais Mas é bem complicado Fazer um frag desse Gente Vamos ser sinceros Até tudo bem O maluco já é coronel E tal Tem uns caras aqui Que tão Que são absurdos Eles tão nível 20 e tal E E fazem uns frags Absurdos desses aí Outro ponto Pra você ficar É aqui Você coloca o sensor De movimento Por aqui Que você vê Quem tá vindo por trás Ele pega Quem tá vindo Aqui pela escada Também E daqui você consegue Ter uma visão Do guindage Se alguém vier te pegar Você consegue pegar Por aqui também E se alguém E se você Vê o sensor De movimento Você Espera o cara subir E você fica aqui Porque o cara Sempre vai naquela direção Então você Pode pegar o cara Na faca Ou até matar O cara por trás mesmo Ah, pegaram Cadê os caras Do guindage Será que foram picados? Bom Depois que Caralho Entrei Não matei ninguém ainda Ó Ali, ali, ali Porra, não peguei Ó O outro ponto Você Não Bota o sensor Por aqui Isso aqui não Bota o sensor E você Consegue focar Ali O guindage E se Ó, tá vindo Tá vindo Tá vindo alguém Tá vendo? Consegue focar O cara Sem prestar atenção Também é importante Sem prestar atenção No minimapa Ó, peguei Tem outro lá embaixo Ó, tem um maluco lá embaixo Ó Ó, peguei Caralho É tanta zona Nessa Ó, ó Tá vendo? E os caras Começam a ver onde você tá Eles começam a querer Ver te pegar Então Você tem que ter um pouco De agilidade É aquilo Errou o primeiro tiro Filho A chance de você morrer É alta Ó Eita Caralho Nossa O negro tá Traiagem Velho Ó O bicho aqui Ó Tá vindo mais gente Tá vendo? O importante é botar o Botar o Sensor de movimento Que você ajuda o seu time Tá lá vivão ainda Ninguém quebrou Ninguém destruiu Você expota os caras Pra ajudar o seu time Você ganha pontos Por expotar Cadê os caras do guia Eita Agora deu ruim Bom O cara Vai ficar me esperando Nossa Que tiro foi Ah O cara Nesseu na minha frente Velho Outro ponto Bom aqui Ó Vou mostrar aqui Pra vocês Você coloca O sensor por aqui Isso aqui Tu bota aleatoriamente Você pode ficar Por aqui Pegando o pessoal Lá de cima Mas eu Prefiro ficar Ali Esse ponto aqui É bem clássico Você consegue pegar O pessoal de lá E consegue pegar Quem tá lá também Tá vendo? Aqui Geralmente você troca Com o sniper Que fica lá em cima Do outro lado Naquele outro ponto Que eu mostrei pra vocês E o cara Que tá ali também Aqui É um pouco Mais parado Então Eu não gosto Muito de ficar aqui Tem vezes que Só gosto de ficar aqui Quando tem Muitos snipers No time adversário Que geralmente Eles ficam lá Então a gente fica Meio que nesse X1 aí Na partida toda Tá vendo? Geralmente Quando tá muito parado Aqui Ó Ah não Que susto Geralmente Quando tá muito parado Ali Eu caio pra cá Consegue catar Umas cara Que tão lá em cima Eu errei esse tiro Ah não Cara Cadê o maluco Ah Mas deu um tiro nele Pegou 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 Ó Vocês podem ver Que eu tô bem exposto Aqui Os caras vão ver Vão vir buscar Ó Os caras Os caras Vieram Cadê Cadê Ah não Eu vi no minimapa Mas não vi O cara Ó O cara que me pegou Ali ó Ah Pegaram ele E por aqui tem mais Por aqui tem mais Então Lá com cuidado Ó O importante De você botar O sensor Que você Vê o cara Vindo pra cima De você E você consegue Se posicionar Pra pegar o cara Ah não Velho Agora eu dei mole Eu não vi que tinha os caras Ali em cima Você consegue Se posicionar Pra pegar o cara Por trás Entendeu Tô bem mal Nessa partida Velho Foda Essa arma aqui É velho O bagulho é esse O macete é esse Tá muito perto Do cara Vai na faca Vai na faca Que a chance De você matar É grande Do que você Acertar o tiro Ainda mais Se você tiver De sniper E você errar Ó Ó Vai matar Meu amigo Assim não Vai matar Meu amigo Assim não Tem vindo Outra aqui Cadê Deu Tomei Deu um tiro O cara não morre Velho Tem gente lá em cima Nossa Tem muita gente lá em cima Eu vou botar o sensor Por aqui mesmo Só pra eu me prevenir Gente Bota isso Gente Tá bugado Cadê os caras Peguei Ah Nossa Velho É muito Agora tá difícil Vamos ganhar Vamos ganhar Vai acabar o round Vamos ganhar Cadê os caras que estavam todos lá Ó Tem um ali Peguei Acabou gente Bom Não joguei muito bem Não fui lá Essas coisas Mas Não matei muito Mas Meu frego ficou Positivo Então Tá bom Vamos ver Os prêmios Experiência Agora tá Um pouco Difícil De ganhar Bom É isso Eu tô gravando Esse vídeo Aqui Mais pra dar uma atualizada No canal Mesmo Vou tentar Fazer mais uns Aí Valeu Tchau